Tu és tão linda Eu vou tentar dar-te o mundo inteiro só para te agradar Se gostas do que é meu, toma, toma Que eu gosto do que é teu, toma, toma Se gostas do menino, toma, toma Eu até sou um meiguinho, toma, toma Se gostas do que é meu, toma, toma Que eu gosto do que é teu, toma, toma Se gostas de um bombom, toma, toma Prova que é muito bom Toma, toma Dizem que eu sou louco por te amar assim Não sou louco não, tu vais gostar de mim Vais gostar de mim, portanto te amar Vais provar o mel que eu tenho para te dar Se gostas do que é meu, toma, toma Que eu gosto do que é teu, toma, toma Se gostas do menino, toma, toma Eu até sou um meiguinho, toma, toma Se gostas do que é meu, toma, toma Se gostas do que é teu, toma, toma Se gostas do bombom, toma, toma Prova que é muito bom, toma, toma Olho para o que é meu, toma, toma, toma Olho para os teus lábios e quero te beijar Olho para os teus lábios e quero te beijar Olho para o teu corpo e fico a sonhar Fico a sonhar com o teu sabor Não sejas vazinha, dá-me o teu amor Se gostas do que é meu, toma, toma Que eu gosto do que é teu, toma, toma Se gostas do menino, toma, toma Eu até sou um meiguinho, toma, toma Se gostas do que é meu, toma, toma Que eu gosto do que é teu, toma, toma Se gostas do bombom, toma, toma Prova que é muito bom, toma, toma Dançar em Portugal Nas romarias de verão É o que a mocidade quer Para ter uma mulher E roçar até mais não Mas a mulher portuguesa A dançada é muito dada E anda sempre alerta Pois quando alguém aberta Leva logo uma estralada Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque é dançar, ninguém leva a mal E é tudo normal, se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque é dançar, ninguém leva a mal E é tudo normal, se for com juizinho Tenham com o melhor dos rapazes E não dançam com maldade Não se agarrem muito a elas Não esqueçam que os pais dela já foram da nossa idade Quando for com o escurinho Quando for com o escurinho Se a alma acontecer Façam nada disfarçada E pensem na embolhada Em que se podem meter Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar, encostar de vagadinho Porque é dançar, ninguém leva a mal E é tudo normal, se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque é dançar, ninguém leva a mal E é tudo normal, se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque é dançar, ninguém leva a mal E é tudo normal, se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque é dançar, ninguém leva a mal E é tudo normal, se for com juizinho Não te encostes à parede, a parede tem muito pó Encostas tantos a mim, sou solteiro e vivo só Se tu me vires com outra, não ligues não Dá cá, dá cá, dá cá, dá cá o teu carinho O que é teu será só meu O que é meu será só teu Não quero mais viver sozinho Prometi casar contigo E a promessa vou cumprir Podes ficar descansar, que de ti não vou fugir Eu te amo, podes crer, sempre foi meu pensamento Eu não sou como alguns, eu não sou como alguns Só querem passar o tempo Dá cá, dá cá, dá cá o teu beijinho Dá cá, dá cá, dá cá o teu amor Dá cá, dá cá, dá cá o teu carinho O que é teu será só meu O que é meu será só teu Não quero mais viver sozinho Dá cá, dá cá, dá cá o teu beijinho Dá cá, dá cá, dá cá o teu amor Dá cá, dá cá, dá cá o teu carinho O que é teu será só meu O que é meu será só teu Não quero mais viver sozinho Dá cá, dá cá, dá cá o teu beijinho Dá cá, dá cá, dá cá o teu amor Dá cá, dá cá, dá cá o teu carinho O que é teu será só meu, o que é meu será só teu Não quero mais viver sozinho Dá cá, dá cá, dá cá o teu beijinho Dá cá, dá cá, dá cá o teu amor Dá cá, dá cá, dá cá o teu carinho O que é teu será só meu, o que é meu será só teu Não quero mais viver sozinho Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Sou bombeiro de profissão e no verão um certo dia Ao apagar o fogo eu conheci a Maria Eu gosto muito dela e já lhe dá aí meu coração Mas se eu quero brincar, ela diz logo que não Ela quer que eu monto casa, que de boa isto tudo dará Eu montava e se montava, mas a vida está tão lá Falei com o comandante para ter mais ordenado Ele disse que não e lá fica-lhe outro amado Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Quero em teu corpo o meu fogo apagar Brinca comigo Maria, brinca comigo Que eu prometo a vida inteira te amar Eu jogo no topo ao lodo e sonho com o dinheiro Para lhe dar vida nova e encher o milheiro Eu até lhe estudar, para ser promovido Talvez ela assim brinca e fique tudo resolvido Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Quero em teu corpo o meu fogo apagar Brinca comigo Maria, brinca comigo Que eu prometo a vida inteira te amar Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que eu prometo a vida inteira te amar Oh minha linda, meu amor do coração O meu desejo é pedir-te para dançar Sentir teu corpo a vibrar de emoção Nesse balanço que te tejo para mostrar Coxa com coxa para rodar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mão na mão para sentir o teu carinho Mão na mão para sentir o teu carinho Homem no ombro para manter o respeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Coxa com coxa para rodar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mão na mão para sentir o teu carinho Mão na mão para sentir o teu carinho Mão na mão para sentir o teu carinho A vida inteira bailarei sempre contigo Porque esta dança tem balanço de magia Porque o amor a bailar tem mais sentido Quando és tu que me fazes companhia Puxa com puxa para andar encostadinho Faço com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o despeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Puxa com puxa para andar encostadinho Faço com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o despeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Mais uma vez anda cá do amorzinho Chega-te a mim sempre sempre a baloiçar O nosso amor vai viver acarradinho Porque este baile vai fazer os dois sonhar Puxa com puxa para andar encostadinho Faço com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o despeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Puxa com puxa para andar encostadinho Faço com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o despeitinho Puxa com puxa para andar encostadinho Faço com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o despeitinho Puxa com puxa para andar encostadinho Faço com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o despeitinho O povo fala demais Dizem que foi sempre assim Eu prefiro estar calado Ou então falar só no fim Eu prefiro estar calado Ou então falar só no fim Quem diz mal do vizinho Meu amigo, pensa bem Que quando estiver com ele Dirá mal de ti também Que quando estiver com ele Dirá mal de ti também Ai, 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 minha gente Pois só que eu vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Ai, ai, minha gente Pois só que eu vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Entre marido e mulher Diz o povo e com razão Nunca metas a colher Porque armas mais confusão Nunca metas a colher Porque armas mais confusão Há gente que tudo sabe Nem sequer fazem asneiras Já vi muita gente dessa Cair em grandes ratoeiras Já vi muita gente dessa Cair em grandes ratoeiras Ai, ai, minha gente Pois só que eu vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Ai, ai, minha gente Pois só que eu vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Se tiveres um segredo Não contes a ninguém Uma amiga tem amigas E a outra amigas tem Uma amiga tem amigas E a outra amigas tem O povo fala demais Dizem que foi sempre assim Eu prefiro estar calado Ou então falar só no fim Eu prefiro estar calado Ou então falar só no fim Ai, ai, minha gente Pois só que eu vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Ai, ai, minha gente Pois só que eu vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Ai, ai, minha gente Pois só que eu vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Rapazes da vida airada Oi, são bem com atenção Todos temos o de ter De dar às nossas mulheres Muito carinho e afeição São as mais lindas do mundo Donas do nosso coração Se somos meigos para elas Damos tudo, tudo, tudo Com toda a dedicação E se elas querem um abraço Ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à madeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem a retinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Elas são tudo para nós E não me digam que não Temos de lhes dar amor Nunca, nunca, às deixar sós E consolar seu coração Quando estão apaixonadas São-nos muito dedicadas Por isso, rapaziada Convém que elas, sendo que por nós São muito amadas E se elas querem um abraço Ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à madeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem a retinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Nós pimba E se elas querem um abraço Ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à madeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem a retinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Conheci uma garota Piloto de profissão Que me convidou a ver O seu lindo avião Por ela me apaixonei Com jeitinho lhe pedi Para me levar ao céu Porque eu nunca lá subi Aceitou o meu pedido E lá fomos de partida Foi tão bom, bom a valer Que a todos vão dizer É a coisa melhor da vida Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que o céu, olhem que o céu Tem muito rosto Vamos ao céu Vamos ao céu Quem quiser e vai se sentir Mais bem disposto Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que é bom Olhem que é bom E não enjoa Vamos ao céu Vamos ao céu Sabe tão bem Sabe tão bem Que coisa boa Desde que eu a conheci Não controlo esta paixão Qualquer hora do dia Só penso no avião Cada vez que ela me leva Ao céu para viajar Damos cada pirueta Que até me falta o ar Eu até já aprendi A pilotar o avião Quero mais e sempre mais Para mim não quer demais Sentir aquela sensação Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que o céu, olhem que o céu Tem muito gosto Vamos ao céu Vamos ao céu Quem quiser e vai se sentir Mais bem disposto Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que é bom, olhem que é bom E não enjoa Vamos ao céu Vamos ao céu Sabe tão bem Sabe tão bem Que coisa boa Vamos ao céu Vamos ao céu Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que o céu, olhem que o céu Tem muito gosto Vamos ao céu Vamos ao céu Quem quiser e vai se sentir mais bem disposto Vamos ao céu, vamos ao céu Olhem que é bom, olhem que é bom e não enjoa Vamos ao céu, vamos ao céu Sabe tão bem, sabe tão bem que coisa boa Vem lá dar o teu amor, meu caminho é a teu lado Vem dar luz à minha noite, num abraço apaixonado Eu preciso do teu carinho, eu preciso do teu calor Eu preciso do teu menino e do teu amor Não dá, não dá para amar assim Não dá, não dá se tu não estás aqui Não dá, não dá para viver sem ti Não dá, não dá sem ti não sei de mim Vem lá dar o teu amor, meu caminho é a teu lado Vem dar luz à minha noite, num abraço apaixonado Eu preciso do teu carinho, eu preciso do teu calor Eu preciso do teu menino e do teu amor Não dá, não dá para amar assim Não dá, não dá se tu não estás aqui Não dá, não dá para viver sem ti Não dá, não dá sem ti não sei de mim Não dá, não dá, não dá para viver sem ti Não dá, não dá se tu não estás aqui Não dá, não dá para viver sem ti Não dá, não dá sem ti não sei de mim Não dá, não dá, não dá para viver sem ti 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 Esta noite vem ser minha Numa estrela de amor vou levar-te ao céu Esta noite vem ser minha E serei para sempre teu e muito teu Esta noite Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Rendidos ao parecer desta paixão Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Unidos num só coração Eu e tu, meu amor Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Rendidos ao parecer desta paixão Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Unidos num só coração Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Rendidos ao parecer desta paixão Já não há rosas para te dar Todas morreram, todas secaram Já não há rosas no teu olhar Com amor nasceram, sem amor murcharam Já não há sol para iluminar Nem há memórias para recordar Já não há sol ao amanhecer E até a lua foi-se esconder Já não há ternura sem teus carinhos Não há segredos como outrora O nosso amor já foi embora Que vai ser de mim, de mim agora Já não há ternura sem teus carinhos Não há segredos como outrora O nosso amor já foi-se esconder O nosso amor já foi embora Já não há ternura sem teus carinhos Já não há segredos como outrora O nosso amor já foi-se esconder O nosso amor já foi embora Que vai ser de mim, de mim agora Já não há ternura sem teus carinhos Não há segredos como outrora O nosso amor já foi embora Que vai ser de mim, de mim agora Já não há ternura sem teus carinhos Não há segredos como outrora O nosso amor já foi embora Que vai ser de mim, de mim agora Já não há ternura sem teus carinhos Não há segredos como outrora O nosso amor já foi embora Que vai ser de mim, de mim agora Sabes que és minha, não digas que não Sabes muito bem que é teu meu coração Teus lábios de mel, tua pele macia O teu corpo ardente São tudo o que eu queria Levo-te ao céu, no amor loucura Contigo ao meu lado, só terás ternura Quero ser teu amigo e teu amado Por ti sempre apaixonado E só a ti me entregar Quero ser o carinho do teu prazer Em teus lábios me perder E em teu corpo navegar O teu rosto lindo, lindo vai ficar O teu rosto lindo, lindo vai ficar Pela vida fora eu vou acariciar Teus lábios de mel, tua pele macia O teu corpo ardente, são tudo o que eu queria Levo-te ao céu, no amor loucura Contigo ao meu lado, só terás ternura Quero ser teu amigo e teu amado Por ti sempre apaixonado E só a ti me entregar Quero ser o carinho do teu prazer Em teus lábios me perder E em teu corpo navegar Quero ser teu amigo e teu amado Por ti sempre apaixonado E só a ti me entregar Quero ser o carinho do teu prazer Quero ser o carinho do teu prazer Quero ser o carinho do teu prazer Em teus lábios me perder E em teu corpo navegar Quero ser teu amigo e teu amado Por ti sempre apaixonado E só a ti me entregar Quero ser o carinho do teu prazer Em teus lábios me perder E em teu corpo navegar Com a minha noiva fui um dia passear E parei o carro mesmo à beirinha do mar Com o ar da praia o desejo deu à costa Eu fiquei louco e ela de biquinho à mostra Mas de repente surgiu o guarda-costeiro Que logo disse que pouca vergonha esta Eu levantei-me então do banco o trazem Pedir por tudo para não estragar Para a festa Oh senhor guarda Não leva mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda Veja lá bem Nós somos noios Olha o olho que ela tem Oh senhor guarda Não leva mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda Veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Depois de ouvir-me e provar que era verdade O senhor guarda disse com autoridade Sejam felizes que para mim está tudo bem Eu fiz o mesmo quando era novo também E assim ficámos ela e eu a tarde inteira Mas este caso não no seio da memória Quando casarmos disse-lhe eu na brincadeira Vai ser tão lindo recordarmos esta história Oh senhor guarda Não leva mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda Veja lá bem Nós somos noios Olha o olho que ela tem Oh senhor guarda Não leva mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda Veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Oh senhor guarda Veja lá bem Não leva mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda Veja lá bem Nós somos noios Olha o olho que ela tem Oh senhor guarda Não leva mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda Veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Quando eu te vejo passar Não me consigo controlar De te ver fico feliz Minha linda Julieta Não te armas em vedeta Não me torças o nariz O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É que me chames teu O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É ser o teu Romeu Quando me cruzo contigo Quando me cruzo contigo É tão grande o meu castigo Se tu não olhas para mim Só quero te conquistar Loucamente te amar E dar-te amor E dar-te amor sem fim O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É que me chames teu O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É ser o teu Romeu Quando eu te vejo passar Não me consigo controlar De te ver fico feliz Minha linda Julieta Não te armas em vedeta Não me torças o nariz O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É que me chames teu O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É ser o teu Romeu O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É que me chames teu O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É ser o teu Romeu O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É que me chames teu O que é que eu faço Ai é O que é que eu faço Tudo o que eu quero É ser o teu Romeu Quero um dia voltar e brincar Na minha aldeia Uma casa lá quero fazer Na minha aldeia Quero ver os meus velhos amigos Na minha aldeia Quero ver o sol nascer e a paz viver Levo a vida a sonhar Ai, ai, ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar à minha aldeia Eu vou voltar para brigar Levo a vida a sonhar Ai, ai, ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar à minha aldeia Eu vou voltar para brigar Quero ver a capela da linha Minha aldeia Minha aldeia Quero ver quem é de branquinha Minha aldeia Quero ver e ouvir os pardais Minha aldeia Quero ver o sol nascer e em paz viver Levo a vida a sonhar Quero ver o sol nascer e em paz viver Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar à minha aldeia Eu vou voltar para brigar Levo a vida a sonhar Ai, 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 ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar à minha aldeia Eu vou voltar para brigar Levo a vida a sonhar Levo a vida a sonhar Ai, ai, ai De um dia vou voltar Ai, ai, ai A dona Rosa era triste e infeliz Porque o marido já não era bom amante Foi então que uma amiga aconselhou Dar ao marido um jantar muito picante Foi um milagre pois nele tudo voltou Com a landrinha que volta na primavera E a dona Rosa de alegria até chorou Porque o amor voltou a nascer para ela É o piripiri Pois é É o piripiri Pois é É o piripiri Que lhe dá muito amor É o piripiri Pois é É o piripiri Pois é Que pica-pica mas dá muito mais sabor É o piripiri Pois é É o piripiri Pois é É o piripiri Que lhe dá tudo o que ela sempre quis Até o marido agora já diz Pois diz Põe piripiri Oh rosinha minha amada Porque eu agora já não gosto de jantar Se a comidinha não estiver bem temperada Ela dá-lhe malagueta Ela dá-lhe malagueta E até pimenta preta Só para ter mais amor Diz que ela assim é ardente Tem um abraço mais quente E tudo tem mais sabor É o piripiri É o piripiri Pois é É o piripiri Pois é É o piripiri Que lhe dá muito amor É o piripiri Pois é É o piripiri Pois é Que pica-pica mas dá muito mais sabor É o piripiri Pois é É o piripiri Pois é É o piripiri Que a faz muito feliz É o piripiri Pois é É o piripiri Pois é Que lhe dá tudo o que ela sempre quis É o piripiri, pois é É o piripiri, pois é É o piripiri que lhe dá muito amor É o piripiri, pois é É o piripiri, pois é Que pica-pica mas dá muito mais sabor É o piripiri, pois é É o piripiri, pois é É o piripiri que lhe faz muito feliz É o piripiri, pois é É o piripiri, pois é Que lhe dá tudo o que ela sempre quis Andar por aí sozinho é coisa que ninguém quer Se a mulher nasceu para o homem, o homem para a mulher Até dá no paraíso, estava triste sem alegria Depois Deus criou a erva para ele ter companhia Vamos a elas Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Cada homem merece uma para dar o seu amor Elas são o sal da vida que à vida dão sabor Até o meu belhote diz com olhos de maroto Quando passam perto dele, lhe dão muito conforto Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Andar por aí sozinho é coisa que ninguém quer Ser mulher nasceu para o homem O homem para a mulher Até dão no paraíso, estava triste sem alegria Depois Deus criou a Eva para ele ter companhia Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Pela estrada vai regulando Noite e dia sem parar Tem cuidado, camionista Nas estradas a guiar Seja aqui no teu país Ou na Europa a trabalhar Tem cuidado, meu amigo Tem cuidado, meu amigo Nas estradas a guiar Traz-se saudades contigo Traz-se saudades Da tua terra, da família e do teu lar Traz-se saudades contigo Traz-se saudades Teu pensamento está na hora de chegar Traz-se saudades contigo Traz-se saudades Da tua terra, da família e do teu lar Traz-se saudades contigo Traz-se saudades Teu pensamento está na hora de chegar Estrada fora lá vais tu Conduzindo o dia inteiro Tem cuidado o camionista Se houver chuva ou nevoeiro Se acaso o sono aperta Não te deixes enganar Tem cuidado o meu amigo Tem cuidado o meu amigo Que é hora de descansar Trazo saudades contigo, trazo saudades Da tua terra, da família e do teu lar Trazo saudades contigo, trazo saudades Teu pensamento está na hora de chegar Trazo saudades contigo, trazo saudades Trazo saudades da tua terra, da família e do teu lar Trazo saudades contigo, trazo saudades Teu pensamento está na hora de chegar Trazo saudades contigo, trazo saudades Trazo saudades da tua terra, da família e do teu lar Trazo saudades contigo, trazo saudades Teu pensamento está na hora de chegar Minha vizinha, deixa-me bater mal Quando ela passa, prendo nela o meu olhar Trazo saudades contigo, trazo saudades contigo, trazo saudades Os sonhos dela, não sei quais são Só sei que ela é a minha paixão Se ela é a minha paixão Se ela me quer, olha-lhe eu não sei nada Mas eu quero dela no seu coração Ai, ela é só fruta daquela doci Ai, eu dava tudo para ela ser minha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, se ela deixasse, seria só minha Rebola o corpo com o seu desandar Meto conversa e ela não me quer falar Perco a cabeça, quando ela está Peço-lhe um beijo, diz que não dá No corpo dela, ai, eu quero sonhar Os beijos dela, tem de mudar Ai, ela é só fruta daquela doci Ai, eu dava tudo para ela ser minha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, se ela deixasse, seria só minha Ai, ela é só fruta daquela doci Ai, eu dava tudo para ela ser minha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, se ela deixasse, seria só minha Ai, ela é só fruta daquela doci Ai, eu dava tudo para ela ser minha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, se ela deixasse, seria só minha Arriba, mi gente Sabes quem chegou O ritmo, o ritmo, o ritmo do amor Quando danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão Quando tu estás aqui Oi, 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 oi Eu entrego-me a ti Oi, 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 oi Dois corações num só coração Duas paixões num só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão O que é que eu faço? Mas tem forte o coração É amor, é amor O que é que eu faço? Vira a nossa tensão É amor, é amor Vámonos arriba Abajo, derecha Izquierda Vámonos arriba Abajo, derecha Abrazo Arriba Abajo, derecha Izquierda Vámonos arriba Abajo, derecha Abrazo Abrazo É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão Sou rapaz, ainda solteiro Quero noiva para casar Tenho casa, tenho dinheiro Sem mulher não posso andar Sejam altas Sejam altas ou baixinhas Não fico preocupado Desde que sejam meiguinhas Já nem o caminho andado Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, corra pagão Porque se for sincero É a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, corra pagão Porque se for sincero É a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Proteção Para toda a vida Muito amor e ternura Muito amor e ternura Eu prometo às do Algarve Arriba das Extremadura Tenho uma quinta Lá no Minho E automóveis a valer Quem quiser casar comigo Não se vai arrepender Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, corra pagão Porque se for sincero É a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, corra pagão Porque se for sincero É a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Venha ela, venha ela, venha ela Venha ela, venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, corra pagão Porque se for sincero Terá a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Venha ela, venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, corra pagão Porque se for sincero Terá a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Só dei volta sem termino Quando tu não estás aqui Meu amor, tu sabes bem Que és tudo para mim Se te tenho nos meus braços Sinto amor no coração Se me vejas com doçura Sinto fogo da paixão Eu te amo Eu quero os teus beijos E a tua ternura Matar-me os desejos Em mil noites de loucura Eu te amo Eu te amo Tudo o que eu mais quero Na minha vida É viver contigo Esta paixão tão sentida O teu jeito me fascina Não consigo controlar Este sentimento lindo Que emociona e faz chorar Se te tenho nos meus braços Sinto amor no coração Se me vejas com doçura Sinto fogo da paixão Eu te amo Eu te amo Eu quero os teus beijos E a tua ternura Matar-me os desejos Em mil noites de loucura Eu te amo Eu te amo Tudo o que eu mais quero Na minha vida É viver contigo É viver contigo Esta paixão tão sentida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu quero os teus beijos E a tua ternura Matar-me os desejos Em mil noites de loucura Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tudo o que eu mais quero Na minha vida É viver contigo Esta paixão tão sentida Eu te amo Eu te amo Eu quero os teus beijos E a tua ternura Matar-me os desejos Em mil noites de loucura Eu te amo Eu te amo Tudo o que eu mais quero Na minha vida É viver contigo Esta paixão tão sentida O meu amor é dela Como o rio é do mar Eu dou tudo o rio é do mar Eu dou tudo a ela Eu dou tudo a ela Como a lua ao lua A lua ao lua Saudade 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 É o que eu sinto Quando ela demora Saudade 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 É o que fica Quando vai embora Ela é a dona Ela é a dona Do meu coração Ela é a dona Da minha paixão Viver sem ela Não dá, não dá Ela é a dona Do meu coração Ela é a dona Da minha paixão Viver sem ela Não dá, não dá A noite é uma festa Quando eu tenho em mim Quando eu tenho em mim Até a lua canta Até a lua canta É um amor assim É um amor assim Saudade 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 É o que eu sinto Quando vai embora Quando vai embora Ela é a dona Ela é a dona Do meu coração Ela é a dona Da minha paixão Viver sem ela Não dá, não dá Ela é a dona Do meu coração Ela é a dona Da minha paixão Viver sem ela Não dá, não dá Ela é a dona Do meu coração Ela é a dona Ela é a dona Da minha paixão Viver sem ela Não dá, não dá Ela é a dona Do meu coração Ela é a dona Da minha paixão Viver sem ela Não dá, não dá Ela é a dona Ela é a dona Da minha paixão Viver sem ela Não dá, não dá Vem lá A solidão Eu preciso do teu carinho Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu menino E do teu amor Não dá, não dá Pra viver sem ti Não dá, não dá Eu quero te aqui Não dá, não dá Pra viver sem ti Não dá, não dá Eu quero te aqui Não faças esperar mais O meu pobre coração Não gosto da incerteza E de viver na solidão Eu preciso do teu carinho Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu menino E do teu amor E do teu amor Não dá, não dá Pra viver sem ti Não dá, não dá Eu quero te aqui Não dá, não dá Pra viver sem ti Não dá, não dá Eu quero te aqui Não dá, não dá Não dá, não dá Pra viver sem ti Não dá, não dá Eu quero te aqui Não dá, não dá Pra viver sem ti Não dá, não dá Eu quero te aqui Sabes bem que eu te amo Sabes bem que eu te amo E não vivo sem teus beijos E não vivo sem teus beijos Sabes bem que eu te amo Sabes bem que eu te amo E obedeço aos teus desejos Sabes bem, sabes bem, sabes bem E és a luz que me alunia Meu conforto dia a dia Minha razão de existir Sabes bem, sabes bem Sabes bem que esta paixão Mora no meu coração E daqui não vai sair És tu, és, és tu, és O meu medo da paixão És tu, és, és tu, és A dona do meu coração És tu, és tu Sabes bem que por ti sinto Sabes bem que por ti sinto Um amor forte e profundo Um amor forte e profundo Sabes bem que não te minto Sabes bem que não te minto É um amor maior que o mundo Sabes bem, sabes bem, sabes bem Que és a luz que me alunia Meu conforto dia a dia Minha razão de existir Sabes bem, sabes bem Sabes bem que esta paixão Mora no meu coração E daqui não vai sair És tu, és, és tu, és O meu medo da paixão És tu, és, és tu, és A dona do meu coração És tu, és, és tu, és O meu medo da paixão És tu, és, és tu, és A dona do meu coração És tu, és, és tu, és O meu medo da paixão És tu, és, és tu, és A dona do meu coração E És tu, és tu, és tu O que é isso? Tem essa força e o querer de jogar para vencer Portugal, Portugal, go, go Portugal, Portugal, go, go Portugal, go, go És magia, és paixão, és a nossa seleção Portugal, Portugal, go, go Força a Itugas, entrega total Mostrei a força de Portugal Vamos sem eles rumo à vitória É só quem ganha que faz a história Portugal, Portugal, go, go Portugal, go, go Tem essa força e o querer de jogar para vencer Portugal, Portugal, go, go Portugal, Portugal, go, go Portugal, go, go És magia, és paixão, és a nossa seleção Portugal, Portugal, go, go Uma só alma, um só coração Uma só vontade de uma nação Os nossos craques vamos apoiar E todos juntos vamos ganhar Portugal, Portugal, go, go Portugal, go, go Tens a força e o querer de jogar para vencer Portugal, Portugal, go, go És magia, és paixão, és a nossa seleção Portugal, Portugal, go, go Portugal, Portugal, go, go Portugal, Portugal, go, go Tens a força e o querer de jogar para vencer Portugal, Portugal, go, go Portugal, Portugal, go, go Portugal, go, go És magia, és magia, és paixão, és a nossa seleção Portugal, Portugal, go, go Portugal, go, go Tic, 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 diz com voz de apaixonada Tic, tic, eu não entendo nada O que será que ela quer Porque parece ser muito sincera O que será que ela quer Mas talvez seja o que eu penso quem me dera Tic, 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 tic Isto não vai mais para a minha menina Tic, 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 tic Ela põe a roda a minha pobre cabecinha Tic, 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 tic O seu grande avó diz ela que sou eu Tic, 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 tic Diz que é amiguinha e só pensa no que é meu Tic, tic, tic Ela é tão atrevida Tic, 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 tic Mas também é muito querida O que será que ela quer? Diz que eu sou dela, quer eu queira ou não queira O que será que ela quer? Porque ela diz que sonha comigo a noite inteira Tic, 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 tic Isto não dá mais para a minha bendina Tic, 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 tic Ela põe à roda a minha pobre cabecinha Tic, 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 tic O seu grande amor diz ela que sou eu Tic, 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 tic Diz que é amiguinha e só pensa no que é meu Tic, 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 tic Isto não dá mais para a minha bendina Tic, 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 tic Ela põe à roda a minha pobre cabecinha Tic, 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 tic O seu grande amor diz ela que sou eu Tic, 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 tic Diz que é amiguinha e só pensa no que é meu Quando ela passa, quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acorde, ai quem me acorde Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acorde, ai quem me acorde Com ela em sonhos me deito Com ela eu sonho acordado Depois ao vi-la passar Não sei o que inventar Não sei o que inventar Fico descontrolado A bela é esta mulher Que me faz tremer e sonhar acordado Quando ela passa, quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acorde, ai quem me acorde Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acorde, ai quem me acorde É ela a mulher dos meus sonhos É ela quem eu quero tanto Mas quando ela vai passar Não tenho coragem para me deceler Ao vi-la eu fico tão louco Não sei o que fazer Só para conquistar Quando ela passa, quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acorde, ai quem me acorde Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acorde, ai quem me acorde Quando ela passa, quando ela passa Quando ela passa, quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acorde, ai quem me acorde Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acorde, ai quem me acorde Nós os dois de braço dado fazemos um lindo par Vem depressa meu amor que eu quero te abraçar Eu tenho saudades tuas e de tudo o que é teu Meu amor vem cá, vem cá E se não vês tu vou eu Meu amor vem cá, vem cá Eu só quero o teu carinho Por favor não sejas mal Vem cá, ela é um beijinho Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço Ai se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço Ai se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Tu sabes bem o caminho Vem cá dar um abraço Muito, muito apertadinho Meu coração até chora Se sabe que tu não vens Eu tenho saudades tuas Tu de mim saudades tens Meu amor vem cá, vem cá Eu só quero o teu carinho Por favor não sejas mal Vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço Ai se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço Ai se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Eu só quero o teu carinho Por favor não sejas mal Vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço Ai se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço Ai se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Eu só quero o teu carinho Por favor não sejas mal Vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço Ai se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço Ai se não vou eu ir Juro que é verdade, não te arrependerás De dizer que me amas, do amor que me dás Vou dar-te mil flores com ternura e paixão Amor dos meus amores, amor dos meus amores Dona-te o meu coração Eu hei de vestir-te de noiva Eu hei de levar-te ao altar Eu hei de cobrir-te de beijos Saciar-te aos desejos e sempre te amar Eu hei de vestir-te de noiva Eu hei de levar-te ao altar Eu hei de cobrir-te de beijos Saciar-te aos desejos e sempre te amar Tu sabes que eu te quero, eu sei que tu me queres Guardarei aqui dentro o amor que me deves Narva no meu peito a chama da paixão Amor dos meus amores, amor dos meus amores Dona do meu coração Eu hei de vestir-te de noiva, eu hei de levar-te ao altar Eu hei de cobrir-te de beijos, saciar-te os desejos e sempre te amar Eu hei de vestir-te de noiva, eu hei de levar-te ao altar Eu hei de cobrir-te de beijos, saciar-te os desejos e sempre te amar Eu hei de vestir-te de noiva Eu hei de levar-te ao altar Eu hei de cobrir-te de beijos A se arder dos desejos e sempre te amar Eu hei de vestir-te de noiva Eu hei de levar-te ao altar Eu hei de cobrir-te de beijos A se arder dos desejos e sempre te amar Deixa-me entrar nesse teu mundo Eu prometo dar o meu coração Meu carinho será teu Se o teu amor for meu Tu és tudo o que eu mais quero e sempre quis Tu és o meu verbo amar Minha lua, meu luar E a teu lado eu sonho ser sempre feliz Dá lá, dá lá Esse mundo que é teu Dá lá, dá lá Que eu dou-te tudo o que é meu Dá lá, dá lá Não me faças mais sofrer Dá lá, dá lá E faz da vida um prazer Vem viver mil noites de paixão comigo Que eu serei teu Que eu serei teu cais e o teu abrigo Meu carinho será teu Se o teu amor for meu Tu és tudo o que eu mais quero e sempre quis Tu és o meu verbo amar Minha lua, meu luar E a teu lado eu sonho ser sempre feliz Dá lá, dá lá Esse mundo que é teu Dá lá, dá lá Que eu dou-te tudo o que é meu Dá lá, dá lá Não me faças mais sofrer Dá lá, dá lá E faz da vida um prazer Vá lá, dá lá Esse mundo que é teu Vá lá, dá lá Que eu dou-te tudo o que é meu Vá lá, dá lá Não me faças mais sofrer Não me faças mais sofrer Dá lá, dá lá E faz da vida um prazer Dá lá, dá lá Esse mundo que é teu Dá lá, dá lá Que eu dou-te tudo o que é meu Dá lá, dá lá Não me faças mais sofrer Dá lá, dá lá E faz da vida um prazer Sempre que tu te entregas a mim Dás sentido ao que eu sinto por ti Dê por desse teu doce carinho Num copo de miminho Com sabor sem fim Levanto, vou em asas de prazer Que posso eu fazer Eu vivo por ti Tu és o mel Tu és o mel Desta doce paixão Só um beijo teu Faz feliz meu coração Tu és o mel Desta paixão Tu és a fonte de ternura E alegria Que me inspira e alimenta Noite e dia Tu és a fonte Desta alegria Sempre que tu queres estar em mim Largo tudo e lá vou eu pra ti Dê por desse teu doce carinho Num copo de miminho Num copo de miminho Num copo de miminho Com sabor sem fim Levanto Levanto, vou em asas de prazer Que posso eu fazer Eu vivo por ti Tu és o mel Desta doce paixão Só um beijo teu Faz feliz meu coração Tu és o mel Desta paixão Tu és a fonte De ternura E alegria Que me inspira e alimenta Noite e dia Tu és a fonte Desta alegria Que me inspira e alimenta Tu és o mel Desta doce paixão Desta doce paixão Só um beijo teu Faz feliz meu coração Tu és o mel Desta paixão Tu és a fonte De ternura E alegria Que me inspira e alimenta Noite e dia Tu és a fonte Desta alegria Tu és a fonte Felicidade 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 Eu te prometo A ti minha querida Felicidade 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 Eu te desejo O amor da minha vida Felicidade 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 E o teu sempre foi meu, só meu No teu peito eu quero um lugar E a teu lado sempre ficar Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Vem, 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 a noite e tu não estás Sinto a cama tão vazia Não consigo adormecer Minha noite longa e fria Vejo o teu retrato e os teus olhos de ternura Foram tantos banjos e tantas noites de loucura No silêncio do meu quarto Tu estás sempre presente E sinto o meu amor Que te amei perdidamente Tu és tu, somente tu Somente tu Que eu quero ao pé de mim É por ti que eu canto hoje Eu canto hoje Este amor que não tem fim Vejo o teu retrato e os teus olhos de ternura Foram tantos banjos e tantas noites de loucura No silêncio do meu quarto Tu estás sempre presente E sinto o meu amor Que te amei perdidamente Vejo o teu retrato e os teus olhos de ternura Foram tantos banjos e tantas noites de loucura No silêncio do meu quarto No silêncio do meu quarto Tu estás sempre presente E sinto o meu amor Que te amei perdidamente Sou rapaz, ainda solteiro Quero noiva para casar Tenho casa, tenho dinheiro Sem mulher não posso andar Sejam altas ou baixinhas Não fico preocupado Desde que seja uma iguinha Já mei o caminho andado Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, porra pagão Porque se for sincero Terá a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, porra pagão Porque se for sincero Terá a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Proteção Para toda a vida Muito amor e ternura Eu prometo as do Algarve Ribetas e Extremadura Tenho uma quinta Lá no Minho De automóveis a valer Quem quiser casar comigo Não se vai arrepender Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, porra pagão Porque se for sincero Terá a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, porra pagão Porque se for sincero Terá a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, porra pagão Porque se for sincero Terá a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Venha ela, venha ela Venha ela, pois então Ter cá, ter cá Ter cá, porra pagão Porque se for sincero Terá a minha afeição Pois sua grande virtude Está dentro do coração Gosto de ter cá, porra pagão Gosto de te ver chegar Um beijo e depois Acariciar tua pele E depois acariciar tua pele Sentir o gosto doce Dos teus lábios de mel Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu Gosto de te ver sorrir E de te ouvir cantar E ver-te correr E ver-te correr para mim Para me abraçares Gosto de tudo o tom suave Com o que falas para mim Gosto de tudo o que é teu É-se o meu mundo É-se o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu É-se o meu mundo É-se o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu É-se o meu mundo É-se o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu É-se o meu mundo É-se o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Deixa lá, deixa lá Se o teu sol está em ti Deixa lá, deixa lá Ser o teu oponente Deixa lá, deixa lá Ser o teu homem primeiro E encher teu coração Com o amor verdadeiro Deixa lá, deixa lá Eu sou bem intencionado Deixa lá, deixa lá Eu só quero estar do teu lado Deixa lá, deixa lá Que contigo vou casar Deixa lá, deixa lá Que eu quero te amar Deixa lá, deixa lá Ser o teu homem querido Deixa lá, deixa lá Ser o teu maior amigo Deixa lá, deixa lá Ser o sonho dos teus desejos Deixa lá, deixa lá E viver um só momento A força dos teus beijos Deixa lá, deixa lá Eu sou bem intencionado Deixa lá, deixa lá Eu só quero estar do teu lado Deixa lá, deixa lá Que contigo vou casar Deixa lá, deixa lá Que eu quero te amar Deixa lá, deixa lá Deixa lá, deixa lá Ser teu eternamente Deixa lá, deixa lá Sentir teu corpo quente Deixa lá, deixa lá Deixa lá, deixa lá Ser a ser da tua boca Que bebo nos teus lábios E eu quero sentir-te louca Deixa lá, deixa lá Eu sou bem intencionado Deixa lá, deixa lá Eu só quero estar do teu lado Deixa lá, deixa lá Que contigo vou casar Deixa lá, deixa lá Que eu quero te amar Deixa lá, deixa lá Deixa lá, deixa lá Eu sou bem intencionado Deixa lá, deixa lá Eu só quero estar do teu lado Deixa lá, deixa lá Que contigo vou casar Deixa lá, deixa lá Que eu quero te amar Eu penso em ti Em cada instante E finjo ser o teu amante Escuta, amor Meu coração apaixonado Olha para mim E deixa-me ser Deixa-me ser o teu amado Escuta, amor Esta paixão que me consome Dá-me lugar no teu coração E guarda lá o meu rosto e o meu nome Se tu fosses minha por um dia Daria a minha vida por ti querida Se tu fosses minha carinho e amor Eu te daria Se tu fosses minha por um dia Daria a minha vida por ti querida Se tu fosses minha carinho e amor Eu te daria O teu sorriso quero imitar Teu lindo corpo quero abraçar Esses teus lábios quero beijar Com toda a doçura Acariciar-te com toda a ternura E amar-te até à loucura Escuta, amor Esta paixão que me consome Dá-me lugar no teu coração E guarda lá o meu rosto e o meu nome Se tu fosses minha por um dia Daria a minha vida por ti querida Se tu fosses minha carinho e amor Eu te daria Se tu fosses minha por um dia Daria a minha vida por ti querida Se tu fosses minha carinho e amor Eu te daria Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Se tu fosses minha, carinho e amor, eu te daria Se tu fosses minha por um dia Daria a minha vida por ti querida Se tu fosses minha, carinho e amor, eu te daria Um beijo teu, tem sempre o que eu mais quero Doce mel e ternura ou trava loucura nesses lábios sinceros Um beijo teu, tem sempre o que eu desejo E não sei se romance ou entrega diamante, tudo no teu beijo Cada beijo de ti ou me leva ao setim ou o céu em mim cai Seja com menos sal, seja mais sensual, é sempre bom demais Tu sempre foste assim, sempre deixaste em mim um eterno calor Quero num beijo inocente ou num beijo mais quente, sempre sem ti amor Um beijo teu, tem sempre o que eu mais quero Doce mel e ternura ou trava loucura nesses lábios sinceros Um beijo teu, tem sempre o que eu mais quero Um beijo teu, tem sempre o que eu desejo Um beijo teu, tem sempre o que eu mais quero Doce mel e ternura ou trava loucura nesses lábios sinceros Um beijo teu, tem sempre o que eu desejo E não sei se romance ou entrega diamante, tudo no teu anjo Quando me esperas ao anoitecer Corro para ti, vou me perder Vou ficar preso na tua boca Vou te beijar e deixar-te louca Eu conto as horas para te ver Só sou feliz se te vou ter Eu não controlo o meu querer Fico em teus braços sem me conter Dá-me só a mim, esse é teu amor Dá-me só a mim, dá-me, dá-me por favor Dá-me só a mim, esse é teu beijinho Dá-me só a mim, dá-me, dá-me o teu carinho Mas que loucura quando te vou ter Nos teus desejos vou-me prender Os nossos corpos sempre colados Ardendo loucos e apaixonados O tempo passa, é madrugada O tempo passa, é madrugada Estou contigo, não dou por nada Este amor louco é perdição Mora connosco no coração Dá-me só a mim, esse é teu amor Dá-me só a mim, dá-me, dá-me por favor Dá-me só a mim, esse é teu beijinho Dá-me só a mim, dá-me, dá-me o teu carinho Dá-me só a mim, esse é teu amor Dá-me só a mim, dá-me, dá-me por favor Dá-me só a mim, esse é teu beijinho Dá-me só a mim, dá-me, dá-me o teu carinho Dá-me só a mim, esse é teu amor Dá-me só a mim, dá-me, dá-me por favor Dá-me só a mim, esse é teu beijinho Dá-me só a mim, dá-me, dá-me o teu carinho Dá-me só a mim, dá-me, dá-me, dá-me o teu carinho De carinho me cobriste Em mil beijos de paixão Mas deitámos tudo a perder Com uma estúpida discussão Já tentei viver sem ti Mas amor eu não consigo Por favor volta para mim E eu só sou feliz contigo Daria tudo Para voltar para o teu lado Daria tudo Para mudar meu passado Daria tudo Para voltar a ter-te em mim Daria tudo Para voltar para o teu lado Daria tudo Para mudar meu passado Daria tudo Para voltar a ter-te aqui Eu te imploro meu amor Por favor volta para mim O que queres amor Que eu faça Eu não sei viver sem ti Sonho ter-te aqui comigo Nesta cama onde te amei E só quero ouvir-te aqui no meu amor Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Daria tudo Para voltar para o teu lado Daria tudo Para mudar meu passado Daria tudo Para voltar a ter-te em mim Daria tudo Daria tudo Para voltar para o teu lado Daria tudo Para mudar meu passado Daria tudo Para voltar a ter-te aqui Eu daria tudo Daria tudo Para voltar a ter-te aqui Daria tudo Para voltar a ter-te aqui Daria tudo Para voltar a ter-te em mim Daria tudo Daria tudo Para voltar a ter-te aqui Daria tudo Para voltar para o teu lado Daria tudo Para mudar meu passado Daria tudo Daria tudo Daria tudo Para voltar a ter-te aqui Ao pé de mim Perdi-me nos teus braços No calor dos teus abraços Eras tu quem eu mais queria Contigo eu me deitava E nos meus sonhos sonhava Ser feliz contigo um dia Eras tu quem eu procurava E tudo desabafava Segredos não havia Afinal havia alguém A quem contavas também O que entre nós se dizia Segredos de amor São sempre Sagrados Segredos de amor Devem ser imaculados Segredos de amor Não podem ser divulgados Segredos de amor Segredos de amor São sempre sagrados São sempre sagrados Segredos de amor Segredos de amor Segredos de amor Devem ser imaculados Segredos de amor Segredos de amor Não podem ser divulgados Segredos de amor Segredos de amor São sempre sagrados Segredos de amor Segredos de amor Devem ser imaculados Segredos de amor Devem ser imaculados Não podem ser divulgados Segredos de amor Segredos de amor São sempre sagrados Amo-te perdidamente Amar-te-á eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém Aqui te envio Este telegrama Com palavras doces De quem te ama Dar resposta urgente E vem ter comigo Quero embriagar-me De amor contigo Amo-te perdidamente Amar-te-á eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém O meu telegrama Fala de paixão Antes da resposta Lê com atenção Estou à tua espera Louco e namorado Não demores muito Quero-te a meu lado Amo-te perdidamente Amo-te perdidamente Amar-te-á eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém Amo-te perdidamente Amar-te-á eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém Amo-te perdidamente Amar-te-á eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém Seja la la Seja la la Seja la la Seja la la Te ver chegar Quando o soranho olhar Dar-te um beijo e depois Acariciar-te o apelo Sentir o gosto doce Dos teus lábios de mel Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de te ver sorrir E de te ouvir cantar De ver-te correr para mim Para me abraçar Gosto do tom suave Com que falas para mim Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu Saudades de ti, das noites que vivemos De todas as loucuras que por amor fizemos Saudades de ti, saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti De quando te entregavas Perdida em passagens A mim tudo mudavas Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Eu sei que estou longe Mas eu irei voltar Eu juro por Deus Sem ti Sem ti não sei sonhar Nunca te esqueci E morro de saudade De estar junto de ti Saudades de ti Das noites que vivemos De todas as loucuras Que por amor fizemos Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti De quando te entregavas Perdida em desejos A mim tudo mudavas Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Lai, 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 lai Lai, 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 lai Serei teu poema Serei teu poema Para te inspirar Serei o teu sonho Para voar contigo Em noites de luar Saudades de ti 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 E de tudo o que eu vivi Saudades de ti De quando te entregavas Perdida em desejos A mim tudo me davas Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Beija-me com amor Sempre sem parar Quando tu me beijas Nem quero respirar Beija-me outra vez Até eu me fartar Só mais uma vez Loucura de beijar Beija-me, beija-me Sempre sem parar Beija-me, beija-me Tenho sinto de te amar Beija-me, beija-me Minha boca está a arder Beija-me, beija-me Até amanhecer Beija-me por favor Não posso resistir Tão bom estar contigo Teus lábios sentir Beija-me com ternura Como tu sabes beijar Eu não resisto mais Já estou a sonhar Beija-me, beija-me Sempre sem parar Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me Minha boca está a arder Beija-me, beija-me Até amanhecer Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Sempre sem parar Beija-me, beija-me Tenho sede de te amar Beija-me, beija-me Minha boca está a arder Beija-me, beija-me Até amanhecer Beija-me, beija-me Beija-me Fiz um dia uma excursão Atrás dos montes e alto douro E deixei meu coração Nas margens do rio Douro Fui a chaves e balpaços Terras de muito aconchego Fui a moça e vidago E fui dormir a lamego Sou de trás dos montes Sou de Portugal Sou do alto douro Não há terra igual Sou de trás dos montes Sou de Portugal Sou do alto douro Não há terra igual Vila Real Mirandela Terras de muita cor Vi régua que é tão bela E segui para Vila Flor Vi mioso e no de Douro Terras da sedução Fui a Miranda do Douro Mondo em Basto e Pinhão Sou de trás dos montes Sou de Portugal Sou do alto douro Não há terra igual Sou de trás dos montes Sou de Portugal Sou do alto douro Não há terra igual Vi festas e rumarias Durante a excursão Em São João da Pesqueira E Santa Marta de Panaguão Vi Bragança e vi mioso Terras com muita pinta Vem-me ser de cavaleiros E freixo de espada à cinta Sou de trás dos montes Sou de Portugal Sou do alto douro Não há terra igual Sou de trás dos montes Sou de Portugal Sou do alto douro Não há terra igual Também vi costas do alto douro Também vi costas do bom A terra onde eu nasci Recordei as maravilhas Que eu ali vivi Vivo e sabrosa Vivo e sabrosa Lijão e carraseda De anciãs Arma Marta Boasso Valência E sim vens Sou de trás dos montes Sou de Portugal Sou do alto douro Não há terra igual Sou de trás dos montes Sou do alto douro Não há terra igual Sou detrás dos montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual Sou detrás dos montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual Tenho fome de um abraço, tenho cedo de um beijinho Quando tu não estás aqui, tenho falta de carinho Bendita, bendita, oh, quando estás ao pé de mim Aos teus beijos, meu amor, eu digo sempre que sim Um beijo já não se perde, um beijo hoje eu te dar Um beijo que tu me deste, eu ainda guardo cá Beijinhos para te dar, meu amor tenho eu aqui Um beijo por cada dia, cada dia que eu vivi Um abraço apertadinho, meu amor ai quem me dera Vem matar o meu desejo, eu estou à tua espera Vem cá meu amor, vem cá, que não há tempo a perder Mil beijos te dar, mil beijos te vou dar Mil beijos te vou dar, e outros me quero ter Um beijo já não se perde, um beijo a gente dá Um beijo que tu me deste, eu ainda guardo cá Beijinhos para te dar, meu amor tenho eu aqui Um beijo por cada dia, cada dia que eu vivi Um beijo por cada dia, cada dia que eu vivi Um beijo já não se perde, um beijo a gente dá Um beijo que tu me deste, eu ainda guardo cá Beijinhos para te dar, meu amor tenho eu aqui Um beijo por cada dia, cada dia que eu vivi Um beijo já não se perde, um beijo a gente dá Um beijo que tu me deste, eu ainda guardo cá Beijinhos para te dar, meu amor tenho eu aqui Um beijo por cada dia, cada dia que eu vivi Se boas férias queres passar, um conselho te vou dar Vai visitar o Minho A primeira coisa a fazer, é comer uma sardinhada Na quinta do Santo Inho Visita o bom Jesus em Braga, a senhora do Salmeiro E o Juresco é muito belo Vila Nova do Serveiro, e a senhora da Agonilha Em Viana do Castelo Ai lindo Minho, minha paixão Ai lindo Minho, meu coração Se eu fores ao Minho, a minha isolada está presente Vais ficar mais por vez, ao falar com a sua gente Ai lindo Minho, minha paixão Ai lindo Minho, meu coração Se eu fores ao Minho, coisas lindas tens para ver E terás muito carinho e as caras vão te gostar Visita a praia da Ariosa, São Bento a porta aberta Há para lá terras tombelas Quem for lá fica encantado, nas taipas ou no prado Castelo do Neiva e Caldelas Arcozelo e Vila Verde Barqueiros e Barcelos E pova do Lanhoso Em Ofir, que linda praia Esposem de mais Melgaço, Valença e Liroso Ai lindo Minho, minha paixão Ai lindo Minho, meu coração Se eu fores ao Minho, a minha isolada está presente Vais ficar mais por vez, ao falar com a sua gente Ai lindo Minho, minha paixão Ai lindo Minho, meu coração Se eu fores ao Minho, coisas lindas tens para ver E terás muito carinho e as caras vão te gostar Vai a Arcos de Baldeiros A Vila Praia de Âncora E a Fafo que é tão bela Via e Ponte de Lima A Mares Ponte da Barca Vilar dos Mouros e Vizela Caminha de Famalicão Paredes e Monção Cabeceiras e Delaio Há beleza sem ter fim Em Joane e em Mondino O meu lindo Guimarães Ai lindo Minho, minha paixão Ai lindo Minho, meu coração Se eu fores ao Minho, a minha isolada está presente Vais ficar mais por vez, ao falar com a sua gente Ai lindo Minho, minha paixão Ai lindo Minho, meu coração Se eu fores ao Minho, coisas lindas tens para ver E terás muito carinho e as caras vão te gostar Ai lindo Minho, minha paixão Ai lindo Minho, minha paixão Se eu fores ao Minho, a minha isolada está presente Vais ficar mais por vez, ao falar com a sua gente Ai lindo Minho, minha paixão Ai lindo Minho, meu coração Se eu fores ao Minho, coisas lindas tens para ver E terás muito carinho e as caras vão te gostar E terás muito carinho e as caras vão te gostar